Escorre o tempo que seguro e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sou por você parece ser maior E o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente amece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou parecido Estou livre com seu passo, aperte sua mão E me muda o caminho pra te ver então Como assim quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Se preocupe com o mundo que me apresenta E em tristeza e há de ser um só Isso o que tu faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sou por você parece ser maior E o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente amece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é forte e sim A gente é forte e sim Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é forte e sim Você vem que podia vir comigo Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é forte e sim Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é forte e sim Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Felipe Vardio Parabéns garoto Cumprimenta seu público Como é cumprimento? Isso